Representantes de Cailasa participaram de duas sessões na ONU em Genebra, sendo uma delas sobre desenvolvimento sustentável, onde a embaixadora Viayapria Nityaya Nanda afirmou que seu país, Cailasa, tem tido pleno sucesso com o desenvolvimento sustentável. Só que tem um pequeno probleminha aqui nessa história. Esse país, Cailasa, não existe. Essa é uma notícia que, quando eu vi, eu falei, cara, eu tenho que levar lá para trocar uma ideia com o Anderson. A gente gosta de fazer a nossa sessão de Direito Internacional, de Direito não, de Relações Internacionais aqui. E quando eu vi essa, eu falei, caraca, que trollaram a ONU, gente. E eu não estou zoando, não. Não estou zoando, não. Então, deixa eu trazer aqui a notícia para a gente comentar. Isso aqui está no G1, na sessão internacional. País que não existe. O país não existe, mas participou de reunião da ONU. Os Estados Unidos de Cailasa participaram de sessões de dois debates nas Organizações das Nações Unidas. À primeira vista, a informação não parece novidade, pois é o que se espera de países membros do órgão. O problema é que Cailasa nem faz parte da ONU e nem é um Estado oficial. O alto proclamado guru hindu, Nithi Nayanda, cara, eu não vou conseguir ficar falando isso aqui toda vez, não. Afirma ter fundado os Estados Unidos de Cailasa em 2019, onde, supostamente, em uma ilha que teria comprado do Equador. É indiano, mas comprou uma ilha do Equador, não sei se é lá no meio do Pacífico. Segundo afirmou o próprio guru em 2019. Naquele ano, o Equador negou que o guru estivesse em seu território e tivesse dado asilo a ele. De acordo com o site Cailasa, o suposto Estado que recebeu esse nome por conta da montanha do Himalaia que acreditam ser a morada do deus Indus Shiva, afirma contar com 2 bilhões de hindus praticantes entre a sua população. 2 bilhões, 2 bilhões. Os caras assim, eles não viajam pouco. O cara tem um país fictício com 2 bilhões de habitantes. Ele ainda afirma ter uma bandeira, uma constituição, um banco central, um passaporte e um emblema. Tem gente que leva o RPG muito a sério, né cara? Muito a sério. Nem todos, aí alguém da ONU falando, nem todos podem entrar para assistir uma conferência, sessão ou discussão de um órgão da ONU, muito menos participar. É preciso se inscrever com antecedência, disse a BBC Mundo Mercedes de Freitas, que é diretora da Organização Transparência Venezuela. Há mais de uma década, ela vai a diferentes instâncias dos sistemas das Nações Unidas para apresentar questões do país latino-americano. O processo de cadastramento não é fácil. Para as organizações de sociedade civil, por exemplo, é necessário ter uma organização já cadastrada na ONU. Ou seja, não é simples você chegar lá e falar, ah, vou, a reunião é aberta e vou participar. Não. E olha só, nós temos até aqui a imagem da embaixadora, que eu falei o nome no começo do vídeo, participando da reunião. Está ali, até com as roupas típicas lá dessa região, provavelmente da Índia, né? Acredito que deva ser da Índia. Só que não tem só isso não, né? Como se não bastasse tudo isso, o suposto pai fundador do primeiro Estado soberano dos hindus é procurado pela justiça indiana para responder acusações de estupro e agressão sexual. Aqui eu vou abrir um parênteses. Mera coincidência com alguns pastores no Brasil. Quer dizer, não é mera coincidência, não. Acho que tem alguma coisa meio de estranha com esses líderes religiosos que se aventuram na política e têm delírios de grandeza. Uma discípula do suposto líder religioso o acusou de estupro em 2010. Logo depois ele foi detido brevemente antes de ser libertado sob pagamento de fiança. Em 2018 ele foi acusado no tribunal. Nietzsche e a Inanda não aparecem em público há três anos, embora vídeos dos seus sermões sejam publicados regularmente em canais nas redes sociais. Eu, quando eu vi essa notícia, Anderson, eu na hora me lembrei duas coisas, cara. Eu me lembrei do Cid, do Cid Cidoso, do Cid do Não Salvo, que trollou muita gente com a Coreia do Norte. Falei, cara, isso aí tem... Tipo, esses caras aprenderam com o Cid do Não Salvo a fazer isso. E me lembrou também aquele quadro Impostor, que tinha na... Acho que na Jovem Pan, cara, sei lá. Um pan na TV, algum panico na TV, eu acho, né? Que o cara fazia essas presepadas também. Eu sei que, de qualquer forma, até a ONU... Até a ONU... Foi trollada. Até tu! Até tu, ONU! Olha, eu achei incrível. Acho que o mundo precisa dessas coisas. A balança dessas coisas mais malucas. Eu achei que a matéria da semana era o príncipe e a princesa lá de Gales, que foram expulsos da Casa Real. Já tinha achado isso incrível. Mas não, essa é a melhor de todas, que traz uma coisa... Isso mostra também uma fragilidade da própria ONU. Mostra que não há... Apesar de ser um espaço de segurança mundial, que tem suas debilidades. E ainda bem que ela só foi lá para trollar. Foi tecnicamente inofensivo até que a gente percebeu até agora. Não teve nenhum atentado, não foi nada... Mas é perigoso, porque chefes de Estado estão indo lá, né? Então... Mas... Fiquei pensando uma coisa. Desculpa te interromper. Ela foi na ONU numa reunião sobre sustentabilidade, né? E ela falou que o país dela, a Cailasa, tem sido um exemplo em desenvolvimento sustentável. Se o país não existe, esse desenvolvimento é sustentável. Tipo, ele não existe, é zero. Então ele gasta zero, produz zero, sei lá, faz sentido? Não faz? Não sei se eu estou viajando ou não da lógica. Não, a notícia é tão surreal que vale todas as abordagens surreais. Fica tranquilo, tá? Fiquem todos tranquilos aqui nesse momento. Qualquer divagação aqui, está tudo dentro do script da matéria. Primeiro que... me lembrou uma coisa aqui que é um dos livros que eu li daquela maravilhosa coleção, Vagalume, que acho que todo mundo aqui deve ter lido, que é o Eldorado, né? Onde eu conheci a história de Eldorado. E achei muito legal, né? Porque, para quem não conhece um pouquinho, a lenda de Eldorado, ela remete ali do século XV, XVI, mais ou menos, e daí conquistadores espanhóis falavam que existia um lugar ali entre Colômbia e Venezuela que tinha ouro, né? Que era um lugar encantado, que ele ia fazer expedições, né? Indiana Jones e o reino da caveira de cristal. Isso. Voltamos à Indiana Jones, voltamos ao querido Indiana Jones. Então, me lembrou, me remeteu a isso. E eu achei muito legal, entende? Essa trollagem acabou fazendo. Pô, sou um país fictício, né? E olha que nós aqui, eu acho que não só eu e o Tasso, mas muito que aqui. É, Vanessa, a coleção Vagalume é incrível. Eu acho que a gente tinha que fazer um dia especial coleção Vagalume aqui nos docks do Meteoro. E a gente que trabalha com o mundo fictício de vários locais, né? Você tem Gotham City, você tem Patópolis, você tem ésteros, você tem ésteros, você tem vários... Tem bairro do Limoeiro. Bairro do Limoeiro que aproveita esse momento para parabenizar a Mônica, que faz 60 anos de idade. Olha, tá vendo? Eu e você estamos alinhados, hein? Estamos alinhados, sim. Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais, mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está flutando essa água por lá, né? Onde é que tinha água? O que me mostra? Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo? Aqui embaixo onde? Aqui no cubo, aí que é esse cubo. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. É! Pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste descomercial. Coca-Cola. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.